e vamos multiplicar a natureza e vocês querem aprender a fazer isso daqui ó ou seja enraizar a semente do abacate com essa facilidade aqui e querem eu vou ensinar para vocês antes de ensinar para você gente não esquece do like beleza não congestiona teu celular não te atrapalha e nada e vai me ajudar demais que quando vocês dá ele o youtube entende que vocês estão gostando do meu vídeo e vai indicar para mais pessoas gente olha a importância do like então não esquece não beleza dá uma força aí que não foi inscrito no canal se inscreve beleza quem quiser dar uma força maior compartilha o vídeo com os amigos nas redes sociais ou até no grupo da família incomoda a tua tia tua avó e teu tio compartilha lá eles vão gostar com certeza eles vão querer aprender fazer isso daqui aqui ó beleza que eu vou ensinar para vocês aqui agora vamos lá gente vou começar a ensinar para vocês primeiramente vocês vão precisar de três palitos de dente né um copo descartável com água né com água aqui ó e a semente do abacate e beleza gente vamos lá quando você tirar semente do abacate que é que você tem que fazer gente você usou abacate né você vai lá colocar a semente dele deixa de um dia dia para o outro só isso não deixa mais do que isso tá é de um dia para o outro aí depois do dia para o outro vocês vão tirar essa casquinha aqui ó ó ó né só que vocês pegassemente você não perceber que tem aqui que tem essa casca aqui por cima você você tira ela onde até vocês puder tá tá bom que tem semente que não sai gente tá mas as que sai você pode tirar ela sem medo tá que isso aí vai facilitar a brotação a germinação da semente tá é por isso que você não pode deixar e olha aí ó tá vendo deixa lisinha sem nada tá ó e vamos lá gente aí ó mostra aqui e vamos colocar água gente ó e vocês podem ver ó faltando um pouquinho de nada né para encher mais ou menos faltando meio centímetro para encher vou pegar o palito de dente ó ó Ah tá e colocar a semente aqui ó olha só vocês podem ver que o copo ficou cheinho Qual que é a importância aqui pessoal você nunca deixar a água baixar sempre deixar algo encostando na semente tá bom sempre deixar encostando isso é muito importante isso aqui depois de 20 dias no máximo 25 ele vai tá brotando quando ele tiver com 30 dias ele vai tá assim ó ó e olha só tá vendo vai tá assim ó olha só raiz e aí quando ele tiver com 40 dias 45 dias ele vai tá igual esse daqui ó tá 45 dias beleza gente nunca esqueça tá nunca esqueça não deixe a água baixar sempre tem que tá batendo na semente tá bom sempre tem que tá que tá encostando na semente as luz meu aqui ó a cada dois dias a cada três dias no máximo eu eu olha a água tá se tiver baixado eu coloco tá bom se tiver bom eu deixo mas em dois dois dias no máximo três eu sempre dou uma verificada para mim ver como é que tá tá bom beleza mas aí depois de 20 dias 25 dias e já tá terminado e outra gente não falha um tá você pode ver que tem quatro semente eu fiz as quatro e germinou as quatro não falha beleza pessoal então é o seguinte gostou e não esquece não compartilha com os amigos com tua família no grupo do WhatsApp Beleza gente falou abração